Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão eu me dou uma luva E se faço chover com doces custo tenho um guada-chuva Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel Distante imagino a lindada e volta no ar no céu Vai um guando contornando a intensa com o ar norte-sul Tô com ela viajando água e pepindo algo tão bom Vim com a cavela preto navegando um canto-céu e vai um beijo azul Entre as nuvens tem surgido o lindo avião Ao se plenar todo falta com o óleo do povo a luzes a buscar Basta imaginar que ele está partindo sereno e se a gente quiser Ele vai pousar Ele vai pousar Eu passando o ar no skin Se bem no caminho, caminhando, chega no muro Via, jovem, gente, queira, pena, a gente, futuro está O futuro capacitou na vida e tentamos se pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de enxergar Sempre de licença muda a nossa vida, depois de vida ou chorar Nesta entrada, não nos cabe conhecer o que virá Onde ela, ninguém sabe quem é o certo Onde vai lá, nos vamos todos numa vida passarela De uma aquarela, do divertido, escologizar Eu acolhava a pele, desenho de sol e amarelo Eu acolhava a pele, desenho de sol e amarelo Eu acolhava a pele, desenho de sol e amarelo